Salve salve iluminati na área trazendo mais um vídeo para o canal, assim como prometido. Hoje eu trago um vídeo falando apenas sobre os poderes dos personagens de Castlevania, da primeira até a quarta temporada. E já avisando, personagens como o Juiz ou Sala não vão aparecer no vídeo, já que são praticamente humanos comuns, sem nada de especial. E personagens com muita pouca presença também não vão aparecer aqui, então eu vou falar apenas dos personagens que tiveram o maior destaque. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Sumi e Taka não tem poderes, mas são assassinos especializados que se preparam meticulosamente para seus golpes, enquanto eles permanecem próximos dos seus alvos. Ambos estudam as fraquezas dos seus alvos, e planejam seus ataques cuidadosamente. Em um momento oportuno, eles quase conseguiram fazer a Alucard partir dessa para uma melhor. Sumi é uma árbitro espada shing que prefere o combate próximo, enquanto Taka é um exímio arqueiro, optando pelo combate à distância com seu arco e flecha. No entanto, Taka também se destaca na esgrima, como demonstrou-se sair bem contra a Alucard, mas não é a sua arma preferida. No final, ambos são bem formidáveis como assassinos em suas armas favoritas. Zanfi é uma habilidosa combatente com proficiência em espadas e facas, capaz de enfrentar várias criaturas da noite ao mesmo tempo. Ela lidera a guarda do tribunal subterrâneo de Takoviste, sendo uma figura de confiança tanto para seus companheiros guardas, quanto para os habitantes do tribunal. Ela comanda resistência contra as criaturas da noite e vampiros que ameaçam a cidade, protegendo os cidadãos e representando um símbolo de liderança para os sobreviventes. Greta possui habilidades de combate com espada e martelo, conseguindo derrotar vários seres noturnos sozinha, até mesmo surpreendendo a Alucard com a sua destreza. Devido ao isolamento em Daneste e a sua proximidade com magia natural, Greta tem a capacidade de detectar a afinidade mágica de outras pessoas e associar os odores de magia, indicando se a magia é usada para o bem ou para o mal. Admito que é uma habilidade interessante, mas é uma pena que a Greta tenha sido mal aproveitada. Ratchiko é um vampiro e possui as habilidades sobre-humanas da sua espécie, incluindo imortalidade, sentidos aguçados e velocidade e forças superiores ao de humano comum. Ele é um experiente combatente com excelente conhecimento e técnicas de luta, o que lhe oferece uma vantagem sobre os vampiros mais jovens, conseguindo até mesmo rivalizar em uma luta contra Trevo. Ratchiko pode voar usando suas asas de morcego, que ele mantém escondido embaixo do casaco. Ratchiko é um vampiro extremamente forte e resistente e capaz de enfrentar sozinho adversários poderosos como Alucard e Trevo e Saifa. Sua força é tamanha que ele conseguiu arrancar braços com facilidade, além das suas habilidades físicas. Ratchiko é um mestre em artes marciais, proficiente ao manejar um bastão de corrente dupla. Ele também lidera um formidável exército de vampiros e criaturas à noite. Adicionalmente, ele também possui a capacidade de voar com asas de morcego, semelhante ao Ratchiko. Codbrand é teoricamente o vampiro de elite do exército de Drácula, sendo um dos seus generais de guerra contra a humanidade. Em batalha, Codbrand impõe uma espada e um machado. Codbrand possui as habilidades subnaturais e poderes que um vampiro tem, com super força, super velocidade e super agilidade. Porém, ele foi facilmente morto por Isaac, que estava sozinho, e foi morto até com certa facilidade. Então, Codbrand não é lá essas coisas. Miranda é uma mestre forjadora que pode criar criaturas à noite, usando corpos humanos e possui habilidades mágicas. Ela foi uma das mestres de forja mais poderosas enquanto jovem, superando Isaac e Héctor, mas a sua idade avançada enfraqueceu seus poderes. Miranda pode projetar uma hora mágica roxa, e possui uma espécie de sexto sentido, que permite ela detectar espionagem. Além disso, ela é bem informada sobre os eventos mundiais, apesar de viver isolada, mas não se sabe como ela obtém informações sobre o mundo. Talvez ela tenha informantes, ou consiga saber informações através de magia. Ela também é capaz de repelir criaturas à noite. Morana é uma administradora talentosa que entende profundamente como administrar um reino, buscando inspirações e impérios bem-sucedidos do passado, para planejar o crescimento do seu reino de Styria. Ela é uma mestre em contabilidade e desempenha um papel crucial na gestão de finanças, comércios e economia. Morana é responsável por calcular com precisão os recursos necessários, como suborno para missionários, e alocar fundos para a necessidade de áreas do reino e do exército de Styria. Morana, como qualquer vampiro, possui os poderes sobre-humanos e habilidades padrões de vampiro, mas não apresentou habilidades como metamorfose ou voo. Estriga, como vampira, possui habilidades sobrenaturais comuns da sua espécie, incluindo imortalidade, sentidos aprimorados e força sobre-humana. Ela claramente é superior fisicamente à maioria dos vampiros, devido ao seu tamanho. Estriga demonstrou também facilmente ouvir uma conversa entre Leonor e Hector, e exibiu a sua força ao lidar contra um grupo de humanos, enquanto usava sua armadura que a protesia do sol em uma espada enorme, sendo muito provavelmente uma das vampiras mais poderosas da espécie. Leonor é uma habilidosa diplomata e manipuladora, capaz de negociar com sucesso e ganhar a confiança dos outros através da sua abordagem aparentemente amigável, apesar da sua natureza mais gentil. Ela possui habilidades administrativas, e assumiu responsabilidades no governo de Styria quando foi necessário. Leonor possui imortalidade, força e velocidade sobre-humanas. Ela também é uma combatente hábil em artes marciais. Leonor tem a capacidade de se transformar em enxame de morcegos, para assim se movimentar mais rápido, e também consegue atravessar obstáculos ou se transformar em uma névoa, semelhante à que o Alucard faz nos jogos. Camilla, como vampira, é imortal, mantendo sua juventude apesar de ter vivido por séculos. Ela possui força, velocidade, agilidade e resistência sobre-humanas, sendo capaz de derrotar inimigos poderosos com facilidade, e se mover em velocidades que o olho humano não consegue acompanhar. Sua força é notável, podendo realizar feitos impressionantes, como lançar objetos grandes com facilidade, e ela pode resistir a ataques e lesões graves enquanto luta contra inimigos. Camilla é uma combatente habilidosa, com destaque em esgrima com a sua lâmina curva. Ela demonstrou grande resistência ao enfrentar hordas de criaturas da noite, e possui o conhecimento sobre o castelo do Drácula. E ela também tem a habilidade de se autodestruir com a sua lâmina, causando uma explosão violenta. Além disso, Camilla é hábil em cartografia, usando mapas para planejar o seu império e monitorar suas tropas. Como mestre de forja, Isaac pode usar habilidades mágicas notáveis, como manipular magia usando sua daga, cotando correntes mágicas e aquecendo a daga para cauterizar feridas ou incendiar mortos vivos. Ele pratica suas habilidades de mestre de forja para ressuscitar criaturas dos mortos, e pode criar criaturas noturnas obedientes a partir de cadáveres com a sua daga, que tem olhos vermelhos, diferente das criaturas de Hector que possuem olhos azuis. Isaac é um combatente excepcional, diferente do seu colega Hector. Ele derrotou bandidos facilmente, matou o vampiro Godbrend e enfrentou Camilla com relativa dificuldade, apoiado pelas suas criaturas da noite. Sua destreza com facas é notável, sendo ágil, rápido e habilidoso. Ele demonstrou uma forte força de vontade, resistindo a manipulações mentais e permanecendo leal a Drácula, liderando seu exército com determinação própria. Hector é um praticante de magia que utiliza um talismã e pedras encantadas para criar campos de força ao longo de um caminho designado. Ele também é um habilidoso em necromancia, sendo capaz de ressuscitar criaturas dos mortos e ele as considera completamente vivas. Ele também é capaz de criar zumbis, como fez com o padre da primeira temporada. Além disso, tem o poder de criar criaturas noturnas a partir de cadáveres, assim como Isaac faz, porém com os olhos azuis. Em contraste às criações de Isaac, que tem olhos vermelhos. Suas habilidades mágicas são variadas e versáteis, mas ele não parece tão poderoso quanto Isaac. Saepha é uma maga extremamente poderosa, com amplo domínio sobre os elementos. Ela pode conjurar e controlar o fogo e o gelo, sendo capaz de criar chamas devassadoras e criar construções de gelo formidáveis. Ela domina o vento, sendo capaz de dominar a aerocinese para criar redomoinhos e propulsar-se em locais elevados. Saepha também possui o poder de criar relâmpagos, embora demande mais esforço. Com o tempo, ela aprimorou sua capacidade, gerando eletricidade poderosa que pode repelir e matar monstros. Sua magia atora uma ameaça para Drácula e seus generais, sendo capaz até mesmo de tomar o controle do castelo de Drácula temporariamente. Ela é uma maga formidável e uma membra valiosa da equipe. Saepha possui o conhecimento de ligas antigas perdidas, que auxiliam na conjuração de feitiços e na quebra de selos mágicos. Além disso, ela demonstra uma resistência notável, sobrevivendo a quedas e ataques físicos, embora já tenha ficado ferida em combate. Sua agilidade e reflexos também são notáveis, tornando-a uma integrante valiosa da equipe de caçadores de vampiros, apesar de não ser tão forte quanto Trevo ou Alucard, já que aonde ela mais brilha é na magia. Trevo é um notável guerreiro com reflexos aguçados e habilidades avançadas em combate corpo a corpo. Sua capacidade de derrotar oponentes, incluindo monstros poderosos, mesmo quando desarmado, é impressionante. Trevo demonstra uma notável resistência e tolerância à dor, conseguindo se recuperar de fenômenos graves e sobreviver a ataques de inimigos sobrenaturais. Sua habilidade de se manter em combate, sua agilidade e sua resistência fazem dele um lutador formidável e duradouro, sendo capaz de lidar com criaturas à noite e até lidar contra vampiros. Trevo Belmont é um mestre em armas, especializado no uso do chicote da sua família e também em utilizar espada curta. Sua precisão com chicote é formidável. Ele também demonstrou habilidades excepcionais em duelos com espada, inclusive contra Alucard. Ele é competente com várias outras armas, como lanças e machados. Trevo também é um especialista no assunto sobrenatural, possuindo um amplo conhecimento sobre monstros e demônios, aplicando técnicas como o uso de sal para matar criaturas à noite. Ele também é consciente do perigo da mentalidade da multidão, devido à sua experiência como bode inspiratório. Sua habilidade como estrategista militar se destacou na Batalha de Grésity, onde ele liderou uma defesa eficaz contra a horda de demônios. Alucard é um vampiro devido à sua herança vampírica e humana, possuindo uma série de habilidades sobre-humanas. Sua força é notável, superando de humanos normais e até mesmo de alguns vampiros. É capaz de enfiar adversários voando com um suco. Sua velocidade é extraordinária, permitindo movimentos que parecem teletransportes, embora adversários com treinamento e reflexos adequados consigam bloquear seus ataques. Ele também exibe uma alta resistência à dor e uma regeneração rápida, capaz de se recuperar de ferimentos graves em pouco tempo. Alucard também envelhece lentamente, devido à sua herança meio vampírica. E também ele pode transformar sua capa em asas, o que lhe permite voar. Alucard é um personagem versátil e poderoso. Possui várias habilidades sobrenaturais. Ele pode levitar, flutuando pelo ar com controle preciso. Além disso, Alucard pode se transformar em um lobo ou em chama de morcegos, e também pode conjurar chamas azuis na sua espada. Ele domina o combate culpa-corpo e é um talentoso espadachim, capaz de enfrentar Drácula e outros vampiros com sucesso. Seu intelecto é nível genial, o que o torna altamente educado e capaz de realizar pesquisas. Ele possui o conhecimento em línguas antigas e capacidade de lutar com monstros. A Alucard também tem conhecimento em alquimia, embora não a pratique extensivamente. No final, suas habilidades o fazem um personagem bastante interessante, como também bastante completo. Drácula é conhecido como o vampiro mais poderoso do mundo. Exibindo características típicas de um vampiro, como presas, garras, pele pálida, uma sede por sangue e por aí vai. Ele possui uma força sobre-humana impressionante, capaz de destruir objetos sólidos com facilidade e derrotar tanto humanos quanto outros vampiros com relativa tranquilidade. Sua velocidade, agilidade e reflexos também são sobre-humanos, permitindo que ele se mova rapidamente e desvie de ataques e até mesmo supere os oponentes igualmente habilidosos. Drácula se destaca por sua incrível durabilidade, resistência e imunidade a fraquezas convencionais dos vampiros, como prata e alho. Ele comanda vampiros e monstros, sendo temido e respeitado. Também possui habilidades subnaturais mágicas, como o controle dos elementos, principalmente dominando o fogo e a levitação. Drácula também é um cientista e engenheiro brilhante, responsável por tecnologias avançadas em seu castelo, como por exemplo, uma tecnologia que é dito cobrir todo o sol da terra. Em resumo, ele é um dos personagens mais poderosos e completos do universo de Castlevania, com uma ampla gama de habilidades subnaturais e intelectuais. A morte em Castlevania é uma entidade quase mortal, conhecida pela sua força física extrema, habilidade de metamorfose, intelecto genial e maestria na manipulação. No entanto, ela tem as suas limitações, como a incapacidade de resgatar mortos do inferno e a necessidade de contar com outros seres para cumprir seus objetivos. Apesar de ser retratada como a personificação da morte eterna, a morte é, na verdade, um ser vivo, embora parcialmente espiritual, que pode ser derrotado ou banido. A morte possui acesso ao corredor infinito, permitindo que ela explore a infinidade de outros universos, o que a torna ainda mais formidável em seu poder e alcance. Salve salve, iluminati na área! E bem, o vídeo terminou, mas se você quiser, ajuda aí embaixo se inscrevendo no canal e também curtindo o vídeo para o YouTube divulgar mais vídeos. e mais o meu conteúdo. Se quiser ajudar mais ainda, inscreva-se aí embaixo para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou. Tudo dito, até a próxima!